Tem muita participação, já já eu volto com mais participações, porque agora eu tenho uma participação muito especial. O meu amigo Dirceu de Melo tá ao vivo aqui comigo. Tudo bem, Dirceu? Bom dia, Alessandro. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Conhece essa música ou não? É coisa boa, hein? É o hino. Vamos ouvir um pedacinho aí, que nós vamos conhecer um pouco mais da história rio-granense do CTG, especialmente o CTG de bandeira aqui de Campo Mourão. Quanto tempo faz que tem o nosso CTG aqui? Então, esse ano, já vai começar a primeira festa agora, na sexta-feira, dentro dos 40 anos do CTG de bandeira. 40 anos, é? Esse ano, que entra agora, fecha os 40 anos. Então, já fechou os 39, agora já estamos dentro dos 40 anos. Começa as festividades na sexta-feira agora, a primeira promoção do CTG de bandeira, dentro dos 40 anos de existência em Campo Mourão. Que promoção vai ser essa, Dirceu? Então, essa promoção é um jantar dançante, que o pessoal está pedindo bastante, porque é, assim, um jantar, vai ser, assim, tipo italiano, macarrão com galeto. É, mas gaúcho com jantar tipo italiano? É, para começar, para abrir os 40 anos de história do CTG de bandeira. O catap é macarrão, galeto e salada. Isso. Então, durante o ano, agora, no começo do ano, vai ser feito um calendário de várias promoções, vários eventos, que será feito para comemorar os 40 anos de existência da entidade em Campo Mourão. Pessoal que quiser participar desse jantar, como é que faz? Tem que comprar o convite antecipado? Esse jantar, tem que comprar o convite antecipado, porque, sabe, a alimentação tem que ser preparada mais ou menos dentro do limite das pessoas que são convidadas, né? Então, os convites, R$ 25,00 o jantar, um direito ao baile depois, né? Mas quem que vai tocar o bailão? Conta pra nós. O baile é o conjunto Canto Tchê. Canto Tchê. Canto Tchê, o conjunto gaúcho. E os ingressos é no valor de R$ 25,00. Estão à venda na Manoel Mendes de Car... Comendador Norberto Marcontes. Na Puperia do Gaúcho. Na Puperia do Gaúcho. E na entrada do Lar Paraná, no Centrado de Carne do Tito. Tem os convites à venda, quem quiser adquirir, pra participar. Nós ficamos lá aguardando e esperando, com muita satisfação de receber lá os que sempre gostam de frequentar a CTG do Bandeira. Qualquer pessoa pode participar ou tem que ser gaúcho? Não. O convite é... A promoção é aberta ao público, uma vez que adquira, assim, o ingresso, né? O participado. Deixa eu perguntar pro senhor. Pessoal que participa do CTG, ainda tem aquelas apresentações de dança, o povo vai com aquelas roupas tradicionais. Existe, existe, tem a Invernada Artística, né? Que é pessoal da dança, né? E tem a Invernada Canteira, que participa dos rodeios, todos os filhos de semana, onde o MTG, a Escobar Maria, promove o rodeio, o CTG do Bandeira sempre está se fazendo presente. Rapaz, e pela primeira vez na história, nesses 38 anos, o Centro de Tradições Gaúchas Índio Bandeira, o nosso CTG de Campo Mourão, tem uma patroa no comando, né? É, primeira vez mesmo. É difícil. No Brasil, tem dois mil e poucos Centro de Tradições Gaúchas. E nesses dois mil e poucos, às vezes, tem umas quatro, três ou quatro mulheres que estão no comando, na frente das entidades, no lugar do patrão. O Campo Mourão tem uma patroa. E o nosso CTG de Bandeira é, hoje, comandado pela patroa, Marisa de Mello Colombo, que está à frente, comandando e convidando o pessoal para esse jantar. Eu gostaria de receber a patroa aqui também para fazer o convite amanhã, né? Porque amanhã ainda dá tempo, ou na quinta ou na sexta, que ela viesse aqui para a gente conversar um pouquinho e que a patroa também fizesse o convite para o jantar. É possível trazer a patroa aqui? É, vamos ver se nós trazemos amanhã ou sexta-feira. Tranquilo. Para ela vir aqui conversar. Quanto tempo faz que ela está à frente já do CTG? Agora, em dezembro, já está fazendo um ano o mandato dela. E já dá para avaliar como é que está indo o mandato da patroa? É, o CTG está, assim, as atividades normais, funcionando, todas as artísticas, o laço, a campeira, por exemplo, o fluxo de caixa, os pagamentos, tudo em dia, tudo normal. Não é fácil hoje em dia, o clube manter as suas pontas em dia não está fácil. É, o CTG de Bandeira tem uma área muito grande, né? E aí depende de muita conservação. Então, a manutenção hoje ela é muito difícil. Então, quem está na frente com o mandato... Eu acredito que o maior espaço para evento fechado que nós temos aqui em Campo Moral é o CTG, né? É, tanto o salão... Então, quantas pessoas lá? Já teve um evento de 3 mil pessoas. É, o espaço é muito grande. Dentro fechado, é. E fora do salão também, o espaço aberto também é muito grande, né? Então, é 25 hectares. Então, quem está na frente comandando tem que sempre criar eventos, ajeitar, criar receita para manter a estrutura sempre em funcionamento, né? Sem dúvida. E quem quiser participar do CTG do Bandeira tem que ter algum convite? tem que ser sócio? Como é que funciona isso? É, para participar de eventos assim, não precisa ser sócio, né? Uma vez que você é um baile, um jantar, comprou o ingresso ou a mesa, ou uma coisa assim... Mas, por exemplo, se eu quiser ir lá, laçar, participar... É, aí já precisa ser sócio, né? Então, o associado, isso já é para associado, né? Para participar da Invernada Artística, da Invernada Campeira, daí é... Mas é fácil, para ser sócio, quem quer se associar, o CTG está de portas abertas e é uma entidade muito grande e é fácil de participar. E está mais difícil manter viva a tradição gaúcha? Como é que está a coisa? Está cada vez mais difícil ou não? Está morrendo assim, porque isso passa de pai para filho também, né? É, também. Mas acontece assim, que toda a parte que envolve, por exemplo, festa, diversão, ela... Se você está num momento bom, o país, o município, o estado, você também está. E se entra em dificuldade, a primeira coisa que a família corta é a diversão. Então, não é fácil de manter. Mas aí, graças a Deus, o CTG está numa situação tranquila e tocando, graças a Deus. Eu quero agradecer a tua presença, Dirceu, obrigado. Espero que você venha mais vezes. Um abraço. Obrigado a você. Gostou do fundo musical que nós preparamos aqui? Mas que nada, né? Então, quem quiser dançar amanhã, sexta-feira, uma boa música gaúcha, chegue até lá no CTG, adquira o seu ingresso na Casa de Carne do Tito ou na Puperia do Gaúcha e chegue lá com mais, jantar e dançar. Tá certo. Obrigado, Dirceu.